Oh, meu Deus, Honey, hold on, que eu estou em stream, peraí um bocadinho. Hold on, let me just... Não sabes porquê isto, ouve-se a tu conversa, não sabes porquê. It's really weird. Eu só baixa o teu voz. O que foi, querido? Calma. Eu só baixa o teu, vá. Calma. Eu aceito. Só estou a fazer um teste, calma. Isto também vou apagá-la no momento. Mas pronto, deixe-me só ver o que é que eu estou a fazer aqui. I'm stealing. Os meus dentes doem, por favor. Isto é insuportável. Yay. Não sou eu o quê? Oh, yeah. Infelizmente sim, enquanto eu tenho o meu aparelho e estou suposto aguentar o aparelho quase toda a hora, e cheio de quando vais comer ou outras coisas que tens. Mas, credo, isto é péssimo. Assim, eu já percebi que eu recebo pontinhos, porque não estão todos com os pontinhos. Isto também me vai aguentar com os dentes como estão. E para depois ficar num sítio certo, mas, credo. Bom, pessoal, bem-vindos à milionese uma vez que eu estou a tentar esta treta. E agora estou aqui a pôr isto tudo bonitinho, certinho e lindinho. Peço desculpa uma tecla, parece que estou a assassinar-me com o teclado. E a vítima, acho eu. E a creta. Um pouco maior. Yay. Por que é que acham microfones? Apanham tudo e mais um par de botas, credo. Isto é irritante. Tanta tralha para ver, senhores, porque isto já são quase uma da manhã. Estou a fazer barulho como se fosse no meio-dia. Tentando com a tecla. Quiso, quiso, também um pentível até isso. Tentando com a tecla. Tentando com a tecla. E nem o este. Só que fica a tua esquerda cor verde, mas tá certo. Ok, vou explicar ao pessoal para não apanharem do ar, porque hoje é estranho um bocado. Eu estou aqui a pôr uma versão arranjada, porque ele é até horrível para se perceber, então estou a tentar ver se consigo pôr isto como deve ser. Ok, vamos lá. Ou seja, estou a escrever as indicações de como é que é uma personagem, a pessoa A personagem visualiza-se, desculpem, isto de dar aparelho não vale a pena, isto é horrível Como é que é a visão do meu personagem do Metadalfon para este canal? Achei que pudesse ser uma coisa interessante para se mexer, porque é a primeira vez que Não mexe nesta possibilidade há uns tempos, realmente eu não estava muito à espera de começar a voltar a mexer neste tipo de trabalho, voltar a fazer concept art já há uns tempos que eu não faço concept art assim, decidi voltar a arriscar e até agora não tenho qualquer tipo de arrependimento, para mim até é bastante relaxante fazer concept art Geralmente neste canal, o que está planeado a ver é ilustrações, também trabalhos de animação, eu sou também animadora e ilustradora e pronto, concept art Eu estou acompanhado de mais duas pessoas, a Adriana Costa e a Ricardo Esteves, neste caso a Adriana Costa é a nossa arqueóloga, geralmente mais virada para a mitologia e nós também temos o Ricardo Esteves que é o nosso editor principal multimédia, engenheiro multimédia e escritor e agora não conseguimos ouvir porque ele não está aqui a acompanhar-nos, está via discord mas pronto, ele diz olá, hi e pronto, com as histórias que estamos a criar, neste caso eu e ele estamos a criar uma história para algumas histórias infantis ou um bocadinho mais fechadas, dependendo dos temas e neste caso com a Adriana estamos a fazer o canal de mitologia, neste caso será no Youtube, um dia vai passar também a ser, talvez poderá ser migrado também para o Twitch em relação a isso e nós podemos ir em live também fazer a explicação mitológica e temos algumas ilustrações a passar pelo streaming, pelo streaming enquanto está, enquanto a Adriana está a falar do nosso trabalho e depois estamos a ver como é que vamos planear estas coisas. Entretanto, em relação a este personagem, há já uns tempos que eu estava pensando em criar algo e não sabia exatamente como é que devia desenvolve-lo, tive que escolher alguns artistas, principalmente tive que escolher a Miette Luer, Luas Van Barre, Marc Brunet, não sei se estou a dizer bem o nome dele, não sei se estou a dizer alguns nomes bem portuguesa, acho que um é belga, outro é norveguesa, agora não estou a lembrar muito bem das nacionalidades das pessoas, mas desculpa, e Aaron Blaise, neste caso o Marc Brunet, a Luas Van Barre e o Mitch Luer para mim são mais indicados para a parte ilustrativa, principalmente o Marc Brunet, que é uma pessoa já na área da Blizzard com um bom tutorial nas mãos em relação ao Art School. A Luas Van Barre é a parte da coloração e da fluidez do trabalho dela, de forma como todo aquele trabalho dela fluido, parece, sei lá, e quase como se fosse uma fluidez aquática. E no caso, agora estou a tentar lembrar quem, o Aaron Blaise, ele que foi um dos diretores da Disney, para mim é parte da animação, para mim ele é o animador base, qual eu sigo, mais metade dos tutoriais deles, estudo, tudo o que eu faço de animação, tem muito base nesse. Eu agora também com um projeto sobre turismo de Lisboa, em princípio, vocês também vão ver-me a fazer alguns, alguns dos trabalhos para ajudar com o turismo de Lisboa, depois da nossa situação de 2020. Entretanto, aqui eu estou, estou aqui a pegar um bocadinho em, em formas, para ver como é que fica o nosso, o nosso personagem. As vezes eu tenho dificuldades em pegar muito na anatomia, estou a tentar destruir a anatomia normal, a anatomia realista, o qual tive que aprender a fazer mais notados dos meus trabalhos, e então, é bastante complicado estar, a fazer algo tão fluido, isso que eu agora estou só a experimentar, estou aqui mais à vontade, estou a fazer com formas muito estranhas o personagem. Eu realmente gosto de pôr bonecos com as pernas, um pouco, após três, mas pronto. Se as vezes não conseguirem ouvir sem querer arranjar os dentes no meio do streaming, vai ser uma desculpa, mas é a primeira vez que estou a usar o aparelho na minha vida, e isto está a ser bastante incumplativo. Mas dentro da passado, eu tenho visto que estou a ver se Hydra doюсь, como vocês assistam aqui, vai serまで ЮB. O segundo momento eu realmente gosto de verificar. E aí Bom, eu por agora vou só fazendo experiências, não vale a pena estar lá, pois realmente eu não estou a desenhar, pois se não fica atrofiada, portanto, por agora não se ademem e vou ficar em silêncio até começar a ter alguma coisa concreta para poder falar e estar mais à vontade, portanto, com licença. Divirtam-se a visualizar o vídeo, tá? Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti 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 de amanhã, aos bons dias. Quanto a Dolphin diz agora, bye bye. Até amanhã.